O nosso vídeo já vai começar! Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Só posso tá doido, amigo. Saí dessa loujura que é lá em casa, pra vir resolver coisa com o Severino Pinto. Isso é umas empeletadas da febre, né? Eu vou logo pra ver se resolve cedo e eu volto pra casa. Eita, meu Deus do céu! Já tá na hora, já tô até atrasado. Já era pra estar até na igreja. Severino Pinto com dois pés disse que queria ir lá, né? Pra tirar o peso que tava nas costas, tinha muito pecado. Eu vou logo me embora, não sei nem se ele tava já me esperando lá. Bora, o Severino! Oi! Vem cá! Tu tem certeza que ninguém viu a gente vindo pra cá? Não, ninguém viu não, Rosalinda! Vai dar certinho a gente aqui, o nosso irmão! Meu Deus do céu! Acho que eu não tô me sentindo muito bem, não. Deve ter comido alguma coisa que me fez mal. Eu vou fazer os dois ali na moita, que eu não tô aguentando, não. Hoje tu é doido, ó! Eu tô preocupada, sabe? Porque tu sabe que eu sou sobrinha do padre, né? Não, mas se preocupa não, não vai ter problema, não. Ninguém viu a gente aqui, não. E aqui é deserto, não passa ninguém, não. Vai dar certo demais ali, ó. Vamos pra aquela moitinha ali no canto ali, ó. Vai dar certo. Deixa eu te lembrar, vai sujar a reputação dele, viu? É isso, pelo amor de Deus, ó. Não, vai ficar só entre nós, ninguém vai saber, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, meu Deus do céu! Hoje vai ser aqui mesmo, não tô aguentando, não. Oi! Pai, Rosalinda! Aqui nessa moita, meu! Vai dar certo demais aqui. Isso, Rosalinda! Eita, que negócio bom, né? Tu tá gostando, Rosalinda? Não é gostoso mesmo. Eita, lá no leste, rapaz, aqui é reforçada. Não, ninguém vai ver, não. O que é que a carinha aí? Que joada é essa? Tem alguém aqui? Não tô endoidando, não. Que joada é essa? Vem lá de longe essa joada. Aí, agora sim, isso. Pra esquerda, pra esquerda. É, não. Não acredito num negócio desse, não. Ah, essa coisa, ela tá foda, irmão. Ih, uh, uh, uh. Que pouca vergonha. É desse jeito que tu fica rezando, é, Severin? Eu não acredito nisso, não, Severin. Tá parecendo que até as moitas tá precisando de reza. De confissão. Não, não, calma aí, padre. Não é nada disso que você tá pensando, não. E tu, Rosalinda? Como é que tu pode fazer um negócio desse? Tu dissesse que não tava mais pecando, nem nada. Não, mas eu não tava pecando, a gente tava só rezando aqui, não foi? Era, padre, a gente tava só rezando aqui, né? É, eu sei, rezando. É, você tá reando essa fadeja aí. Aí quer dizer que vocês tão rezando na moita. Eu não sabia, não, que a moita precisava de tanta espiritualidade, não. É porque assim, padre, é, tio. É porque assim, no mato, tem mais paz, faz mais paz, assim, né? A reza é mais forte, né? É, padre, né? É porque lá na Paraíba, né? A gente tem esse costume de rezar na mata, na torreza, porque fica, né? Tudo mais, se aproxima mais da espiritualidade. Tudo mais verde, né? É, é. E, para apostar, a gente já tava indo pra igreja rezando, né? É, a gente já tava, justamente, né? A gente já tava indo. Eu tô achando que vocês têm que rezar lá, que lá é um lugar santo. O lugar de se rezar é lá na igreja, não aqui nos matos. A gente tava indo, né? É, a gente também já tava indo, exatamente. De penitência, eu vou dar 200 de penitência. Você vai rezar 200 Ave Maria. E você, Roselinda, você vai rezar 400, o dobro. E de joelho, ajoelhado no pé do milho. Pra vocês aprenderem. Não deixa a tua gota ruim. Olha aí, sobrou pra mim. Vamos sim, bora rezar, bora? Vamos sim, mãe. Bora rezar. Isso aí não, esse servirinho no pinto. Isso aí, a mandeira não vai se salvar nunca. Isso aí vai direto pro inferno. E eu não tô nem aí, eu acho que é pouco. Quem manda fazer coisa errada? Sabe de nada, inocente. E acabou o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.